Olá, tudo bem? Confira os destaques da Semana Republicana. Começamos esta edição com uma notícia 10 que vem lá do Espírito Santo. Na última segunda-feira, dia 18, a republicana Cláudia Lemos assumiu o mandato de deputada estadual. Agora a bancada do PRB na Assembleia passa a contar com quatro deputados. Renato Junqueira completou no início deste mês um ano à frente da Fundação Republicana Brasileira. Em entrevista publicada no portal do PRB nacional, o republicano fez um balanço deste primeiro ano como presidente da instituição. Entre as realizações estão 30 edições gratuitas de projetos educativos e de atendimento ao público. Acesse o nosso portal e confira a entrevista na íntegra. O deputado federal Celso Russomano participou da reunião da Cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai. O evento aconteceu na segunda-feira, dia 18, e contou com a participação dos presidentes do Brasil, Paraguai e Uruguai, além dos vice-presidentes da Argentina e Bolívia. E a agência PRB nacional realizou mais uma live no Facebook. Desta vez o convidado foi o deputado federal Marcelo Squassoni do PRB São Paulo. O republicano é autor do projeto que cria a portabilidade da conta de luz, que permite ao consumidor escolher o fornecedor de energia elétrica. Marcelo Squassoni acredita que a nova legislação poderá reduzir em até 30% o valor da conta de luz. Para saber mais sobre os assuntos desta edição e também conhecer a Tação Republicana em todo o Brasil, acesse o nosso portal www.prb10.org.br. E tem tudo lá. Siga o PRB nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.